Música Benedito Lencioni foi o vereador mais novo a ser eleito em Jacareí. Em 1960, quando assumiu o mandato parlamentar, tinha apenas 23 anos de idade. Mas ele não foi o único. O engenheiro Davi Monteiro Lino, do Movimento Democrático Brasileiro, também estava com 23 anos em 1977, quando conquistou uma cadeia no Legislativo Jacareiense. Já o mais velho a tomar posse na Câmara foi o advogado e economista Oswaldo da Silva Arouca. Em 1º de janeiro de 2009, ele estava prestes a completar 70 anos de idade, quando tomou posse pelo Partido da República. Música Música